O maior artista brasileiro pra você, Regis? Em dimensão artística... O que você entende como arte. Do seu gosto, do seu lado que você entende tecnicamente. Do seu lado crítico. Um cantor foda. Vamos lá. Pica, um artista pica pra você. Completo, top. Tom Jobim. Tom Jobim. No Brasil, nada, nada. Próximo. Em termos de preferência pessoal... Pessoal. Eu julgo, por exemplo, que Guilherme Arantes... Top. O Guilherme Arantes é um cara que ele tem uma habilidade... Eu não quero comparar, pelo amor de Deus. Você que tá assistindo aqui, botocudo... Não é uma comparação. Não é comparação. Mas o Guilherme Arantes, ele é, numa dimensão brasileira, dono de uma capacidade de criar melodias que internacionalmente a gente observa onde? No Elton John ou no Palma Cara? Ele é o Elton John brasileiro. Me chamam de Elton John brasileiro, cara. E essa denominação não é injusta, porque o Guilherme Arantes é um melodista incrível. O Vietteiro nem conhece incrível. Não conhece o Guilherme Arantes? Nada. Não, eu lembro quando a gente fazia o Pânico, você imitando... Eu não imitei. Tinha alguma coisa lá... Não, tinha no roteiro a palavra... Ou você me pedia pra tocar Guilherme Arantes... Devia ser, eu me pedia. Mas você, como pianista, devia conhecer um pouco do trabalho dele. Planeta Água... Meu mundo e nada mais. Por que eu devo conhecer ser ruim? Não, porque ele bebe da mesma fonte que você. Vai na minha. Não conheço. No piano. Ele veio do rock progressivo. E toda pessoa que vem do rock progressivo vem na música erudita. Não tem como você fazer rock progressivo se você não tiver uma base. Então Guilherme Arantes e Tom Jobim trouxe. Guilherme Arantes e Tom Jobim. Os dois primeiros discos do Zé Ramalho são obras-primas. No Conoco. Os dois primeiros discos. Conoco, bola. Não faço ideia. João Gilberto é um cara importantíssimo na música. E Jorge Bem. Não tem como. Jorge Bem eu gosto. Não tem como. Até porque é teu parente. Você sabe que o Bola é parente do Jorge Bem. É casado que é minha prima. É, né? É sério? Mas Jorge Bem eu gosto. Não, mas Jorge Bem eu gosto. Não tem ingressos esgotados pro Jorge Bem. Ninguém acredita no Bola. Eu quero ir. Tá bom. Só um minutinho, colega. Eu acho legal. Eu acho legal. É prima dele, a mulher. Jorge Bem eu gosto. São caras de uma magnitude dentro da história da música. O resto você falou não, mas Jorge Bem eu gosto. Paulinho da Viola. Putz. Tem um sambista, por exemplo, que é genial e ninguém fala nele, que é Alton Medeiros. É, no Conoco. Que é um... O Bola deve conhecer. Cara, eu conheço o outro... E o Dora. Outra parada. E o Dora. Mas o Rio Dora é um grande produtor. Do samba esse maluco aí. E ele já é antigo. O Rio Dora já é antigo. Altaí Veloso, que é meu conterrâneo lá de São Gonçalo. Sim. O samba carioca tem. Então, em termos de magnitude, são esses caras. Tem gente que sofre um preconceito na música brasileira muito grande. E é gente que tem uma discografia, pelo menos durante um período, que é sensacional. O Ivan Lins, cara. Eu amo. Cara, os discos do Ivan Lins dos anos 70... Eu amo, eu amo. Os anos 70 são sensacionais. Eu amo, eu amo. Os discos do Luiz Gonzaga Jr. dos anos 70... Amo. Luiz Gonzaga é uma figura master. Luiz Gonzaga é bom. Luiz Gonzaga é uma figura... Jackson do Pan. Ivan Lins. Jackson do Pan. São figuras master. Bom pra caralho, velho. Luiz Gonzaga, você acha uma merda, velho? Bom? Não, Luiz Gonzaga é bom pra caralho. Ivan Lins. A triste partida, a melhor música do Luiz Gonzaga que ninguém conhece. Ivan Lins é chato demais. O som do Ivan Lins ficou chato dos anos 80. O Ivan Lins foi um cara que... É o artista que tem mais moral lá fora hoje brasileiro. Mas é chato, não importa. É pessoal, é pessoal. Sérgio Mendes é lá fora. Sérgio Mendes é foda, é niteroense, meu conterrâneo. Sérgio Mendes é ele. Você conhece Sérgio Mendes? Só porque ele é de niterói, ele é foda. Não, não, não. Sérgio Mendes é... Chico Mendes. Não, não, não. Não é só porque ele é de niterói. Falei de niterói porque tem aquela coisa... Sérgio Mendes foi um dos caras... Meia, 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 meia. E o Chico Mendes? Chico Mendes é... É seringueiro. Chico Mineiro e Paraná. Pô, a dupla é muito boa. Chico Mineiro e Paraná. Eu adoro, eu adoro... Eu adoro... O rei. Sérgio Mendes é... O documentário dele é... É maravilhoso. Eu chorei, mano. Eu chorei. Eu também chorei. E assim, o respeito que as pessoas têm pelo Sérgio Mendes... O Chico Mendes. Eu chorei. Sério que eu chorei. Eu chorei. O Sérgio Mendes foi um... Eu chorei. O Sérgio Mendes foi um desbravador, cara. Porque quando teve aquele concerto da Bossa Nova em Nova York, ele nem voltou. Ele ficou por lá. É, os caras... E ele criou uma carreira internacional. Sérgio Mendes em Brasil 66. Black Eyed Peas. É isso aí, Black Eyed Peas. Vocês só citaram porcaria aí. É mesmo? Me desculpe. Eu gosto muito de você. Mas os caras que você citou aí, tudo ruim. Eu também não conheço nenhum. Falou bom aí. Falou bom brasileiro. Tunico e Tinoco. Que é dois. Eu não sei se é o Tunico ou o Tinoco. Mas eles eram... Eles são muito antigos. Muito. Me dá uma olhada na Wikipédia aí. Os caras faziam, acho que, desde 1930, música lá. Eles eram contemporâneos de Cascatinha e Inhana, que era uma dupla também genial. Muito antiga. E eles... Demorou pra fazer o primeiro disco. Tinha que ficar indo em rádio. Demoraram. E rádio. Você vai lá, batia na porta. Eles demorou o verbo de rádio. Ninguém te aceita. É que nem o Cartola. O Cartola... O Cartola... 50 anos. É, você falou que depois de... O mundo é o moinho. Vai tomar no cu. Isso é um negócio que eu ouço e eu choro, velho. Cartola é demais. Vocês vão ver essa música? Não. E não pretendo. Eu também, eu também. É pra enteada dele, é verdade? Não e não pretendo. Tem cara de chato. Eu rezo essa lenda. É um moinho. O que ele não vêu ali... Precisaria dar uma descensada na letra, cara. Pode ser, faz sentido. Aí ele põe o Somília Caymmi no carro, dá uma tristeza. Cara, ele não conhecia essa vontade de cagar. Ele não vai, entendeu? Não, mas dá caganeira. Dorival Caymmi. Eu amo. Chato. Presta atenção. Chato. O primeiro disco do Dorival Caymmi, que é ele e o violão e voz. Só. Cara, é um disco que você não tem como ouvir e não chorar. Mas pode ser de ódio. Não, não, não. Não, não. Se eu vou ouvir e vou chorar, é porque eu tô entrando em depressão. Não, não. Eu tô... Pelo contrário. Eu gosto de ficar pra cima. Pelo contrário, eu até brinco que eu falo que o Dorival Caymmi é o nosso John Lee Hooker. Ele é equivalente ao John Lee Hooker do Blues aqui no Brasil. Entendi. Os dois, não. Mas é que, bola, o teu background não vem disso. Não adianta. Eu posso passar que o programa inteiro tentando te convencer que não vai adiantar. Tem toda razão. Um muito bom que ninguém fala é o Ernesto Nazaré. Não, como ninguém fala? Muito bom. Não, é pouco falar. A grande plebe não... O Ernesto Nazaré Pixinguinha. O Pixinguinha é sensacional também. E o Zequinha de Abreu. Esses são os... Os verdadeiros arquitetos pra você. É, esses aí... E o Deodato. Gosto pra caralho. Quase gênio pra mim. Quase gênio o Deodato. Quase gênio. Porque o Deodato, além dele ser um músico extraordinário, a discografia do Elmira Deodato é sensacional. E ele produziu o Bug. E ele produziu o Bug. O The Gang. Celebration é dele. É um clássico. Caralho aí sim. E o Elmira Deodato. Seguindo os passos do Sérgio Mendes, também se mandou pros Estados Unidos e criou o Carreira Internacional.